A Máfra TV Diga-me, como está a decorrer este festival? Olha, de ano para ano é uma surpresa Desde a nossa primeira participação Que nós temos gostado muito de participar Cada vez com mais pessoas Cada vez com mais atrações Eu acho que é uma fabulosa oportunidade Que a Câmara Municipal de Máfra Tem proporcionado aos agentes locais e à população Na sua opinião, então, é importante Ter festivais como estes Para dinamizar os produtos do Conselho, não é? Sem dúvida Principalmente esse festival em si Ele tem algo de... Uma energia muito boa O próprio local onde isso acontece A forma como isso acontece E a alegria do próprio festival Isso só enriquece aqui o nosso Conselho Na sua opinião, acha que o vinho Produzido na nossa região tem o respeito que ele merece? Olha, o vinho aqui da nossa região Sempre foi um vinho muito afamado O que acontece é que com o tempo Com o envelhecimento da população E com outros fatores Isso tinha vindo a desaparecer E tinha vindo porque Agora novos produtores têm surgido É o caso da Manzwein E que tem já ganhado um protagonismo Muito importante a nível internacional E cada vez mais a nível nacional Porque os vinhos aqui da região Sem dúvida são fora de série Pode-nos explicar de uma forma breve A sua vinda para o nosso Conselho Propriamente para os chileiros Eu vivo em chileiros Há aproximadamente 10 anos Na verdade em chileiros Nós compramos um terreno Porque eu tinha a ideia de trazer O nosso escritório Que estava no Conselho de Oeiras Para cá Nos apaixonamos pelo terreno Onde seria construído o escritório E acabamos nos mudando para os chileiros E fazendo ali naquele local A nossa casa De cara nos apaixonamos pela vila Pelas pessoas Pela cultura Pela história da vila E depois foi mais um passinho Para nós entrarmos na produção de vinhos Teve uma casta específica Que foi desaconselhado A continuar essa casta Achei isso bastante interessante O senhor foi corajoso Ao ponto de dizer que Não, eu sei o que estou a fazer Quer nos explicar um bocadinho sobre isso? Quando nós compramos A nossa primeira vinha Eu não tinha intenção De ser um produtor de vinho Minha ideia era fazer vinho Na verdade eu nem sei bem Por que eu comprei a vinha Porque eu não percebia Absolutamente nada De fazer vinho Mas tinha um sonho Que provavelmente é de todo mundo Que gosta de beber vinho De fazer o seu vinho em casa E tive a sorte de descobrir Tinham 200 cepas De uma uva branca Que ninguém conhecia Os enólogos Que eu convidei Para fazer o reconhecimento Das castas Não conheciam E como também Há tantas castas em Portugal A sugestão foi que Olha Vamos arrancar Essas 200 cepas Que maioritariamente A vinha era de uvas tintas E no próximo ano Plantamos uvas tintas No lugar dessas brancas Eu na verdade insisti Não, não Vamos manter Até porque eu já tinha passado Oito meses A cuidar ali Das minhas roseiras Porque eu tratei Essa vinha Quase como se fosse As flores do meu quintal E fiz vinho Desse branco E fiz vinho Das uvas tintas E os meus amigos Acharam aquilo Fantástico Então fomos nos informar Procurar saber um pouco mais A casta E junto Do Instituto da Vinha e do Vinho Do IVV É que descobrimos Que tinha uma das uvas Que estava Quase em extinção Com muito pouca produção Que era a uva jampal E dali Foi mais Uma das coisas Que nos incentivou Para começar a produzir vinho E usar como âncora Na promoção Da nossa vinícola Sendo nós Então O único produtor No mundo Dessa uva Em monocasta Achei esse assunto Bastante espetacular No seu trajeto profissional Também tem um vinho Com o nome De Dona Fátima É relativo também Ao nome da sua sogra Exato É o mesmo vinho É da uva jampal A casta é jampal E o vinho Foi de uma brincadeira Foi na altura Que eu não estava pensando Em produzir vinho E para chatear A minha sogra Que odeia Que chame de Dona Não é? E chama Fátima E eu sempre A chamei de Dona Como continuou a chamar Coloquei o nome do vinho De brincadeira A gente tinha Feito o registro Da marca ainda De Dona Fátima Não é? E isso Para brincar com ela Porque uma das Das grandes qualidades Né? Do vinho Do vinho branco É o seu frescor É a acidez do vinho E minha sogra Num almoço Quando eu apresentei Esse vinho A Dona Fátima Num almoço De família Era uma música De vinte Ou mais pessoas Ansioso Todo mundo elogiando o vinho Mas minha sogra Não falava nada Até aquela pergunta Mas por que Dona Fátima? Era tudo O que eu estava À espera E eu levanto Pela sua acidez Né? E a verdade É que eu Quando as pessoas Me perguntam Por que Dona Fátima? Por que Dona Fátima? Eu vou homenagear A minha sogra Pela sua acidez Na verdade Minha sogra É um doce Era só uma brincadeira Com ela Como provavelmente Qualquer genro Faz com as suas sogras E Olha E imortalizei A minha sogra Com essa brincadeira Mas é uma linda Uma linda homenagem Para esta noite Qual seria o vinho Que iria sugerir Aos festivaleiros A quem visita O Conceito Mafra? Olha É muito complicado Porque é como as pessoas Me perguntam Olha Qual é o seu vinho preferido? É a mesma coisa Que perguntar para alguém Qual o seu filho preferido? E a resposta Cada um tem a sua diferença E olha Mas para essa noite É o vinho que eu estou Que eu estava a provar Agora há uns minutos É o Pomar do Espírito Santo É um vinho tinto Com três uvas portuguesas A Castelão A Turiga Nacional E Aragonês Que é o vinho Que leva o nome Da propriedade Onde eu vivo O Pomar do Espírito Santo Que é um dos vinhos Que eu gosto bastante Muito obrigada Sr. André Por esta entrevista E também por estar aqui À conversa com a Mafra TV E terminamos por agora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.